O fogão, o fogão, o fogão O fogão, o fogão O fogão, o fogão, só tô indo empurrar pra casa É, mas aí, toma, também Mas aí, arame Eu sei, mas segura ele aí Gente, o fogão, gente Vitor, sai daí, Vitor Vai o fogão, o fogão, o fogão Calma aí, calma aí Deixa ele aí Deixa ele aí A mão A mão, menino Não, eu vou esperar aqui Ah, agora dá pra coxar Não, mãe, tu não aguenta Não, mãe, tu não aguenta não, mãe Sai, Vi, de trás Vai, Raquel Calma aí Calma aí, bota ele pra lá, assim Isso Vai Até a Raquel, cara A mãe tá voada Gente, vocês são doidos É o tamanho do toco que eles trouxeram pra cá, gente Que isso Que isso Eu ouvi o homem falou no áudio, no vídeo Não foi ninguém que disse Foi ele mesmo que falou que a fronchou Ai, meu Deus É porque nem que eu quase derrubar o ladrão Vai lá A gente quase quebrou o fogão de lenha Uma manobra doida Tá melhor Eu vejo que o senhor está quente Não foi nada Vitor, cuidado aí, Vi Eita Fala aí Mais uma vez Até fazer um barquinho Gente, esse toco é muito grande Senta no toco, meu filho Pra descansar Isso, senta no toco pra descansar Senta no toco pra descansar, meu filho É o jeito O homem chega até ver Meio A cara do homem Chega até ver Meio A joelha é três vezes pra trazer esse toco Hoje não tem curu por tudo